Fala meus amores, fala minha família do Exatas Pra Gabaritar, questão número 2 da Fundação Carlos Chagas, né? Gostam também de chamar de Fundação Cuidado Comigo, ela que cuidado com a gente. Vamos destruí-las com requintes de crueldade, todas as questões da FCC. Meus amores, tá aí, de olho na tela. A questão, galera, aí, ó, ela diz o seguinte, questãozinha 2021. Considere que a proposição, todos os advogados já leram a Constituição, seja verdadeira. Rui conclui que, e aí, ó, foram colocadas aqui, ó, três afirmações. E aí diz, das conclusões de Rui, apenas 1 e 3 estão corretas, 2 e 3 estão corretas. Galera, vamos lá. Eu vou mostrar essa questão de duas maneiras diferentes. Vou botar assim, ó, primeira maneira, depois segunda maneira. Primeira maneira que eu vou fazer é através dos diagramas lógicos. Quando você pega questões que tem todo, algum e nenhum, desenha as bolotas mágicas. Ó, todo A é B, é a bolota A dentro da bolota B. Ó, todo A é B, todo sergipano é brasileiro, é o conjunto dos sergipanos dentro dos brasileiros. É sempre essa primeira proposição, ó, dentro da segunda. Quando ele diz assim, todos os advogados já leram a Constituição, é o conjunto dos advogados dentro daqueles que já leram a Constituição. Então, ó, todos os advogados já leram a Constituição. O conjunto dos advogados dentro daqueles que já leram a Constituição. Beleza. Agora vamos analisar cada uma das frases. Vamos lá. A primeira. Se André leu a Constituição, então eu posso concluir que ele é advogado. Vamos lá. Gente, se André já leu a Constituição, André pode estar aqui, ó. André pode estar aqui, ó. Porque se André estiver aqui, ou André estiver aqui, ele está lendo a Constituição. Porque ler Constituição é o conjunto maior. Só que ele diz, ó, se ele leu a Constituição, então ele é advogado. Não, ó, porque nesse caso aqui, ó, ele está lendo a Constituição e não está dentro do conjunto dos advogados. Então, isso aqui, ó, é falso. Beleza? Já sei que há um não está correto. Beleza. Agora vamos lá. A próxima. Se Bernardo não leu a Constituição, então ele não é advogado. Gente, se Bernardo não leu a Constituição, ó, Bernardo tem que estar aqui fora. Por quê? Se ele estiver aí fora, ele não está lendo a Constituição. E aí ele diz, ó, que se ele não leu a Constituição, então ele não é advogado. De fato, ó, ele aqui está mostrando que não leu a Constituição, portanto não é advogado. Beleza? Verdade. Joia! E a terceira. Se Kleber não é advogado, então não leu a Constituição. Gente, se Kleber não é advogado, ó, Kleber pode estar aqui. O C, ó, Kleber pode estar aqui, tá? Aí ele não vai ser advogado, mas Kleber pode estar aqui fora, porque se ele estiver aqui fora, ele não é advogado. Então ele diz assim, ó, se Kleber não é advogado, então eu posso concluir que ele não leu a Constituição. Gente, veja, ó, Kleber nesse caso aqui, ó, ele não é advogado, mas ele está lendo a Constituição. Ele está dentro da parte dos que estão lendo a Constituição. Então, isso é falso. Então, a única conclusão verdadeira aí, ó, é a 2. Só a 2 está correta. Letra D. Gente, essa é uma maneira. Ô tio, qual é a outra maneira? Gente, o todo, ele é equivalente ao sim, então. Se eu digo assim, ó, todos os alunos do Exatas pra Gabaritar serão aprovados. Se o indivíduo é aluno do Exatas pra Gabaritar, então será aprovado. Quando eu digo que todos os advogados já leram a Constituição, é como se eu dissesse assim, ó, Se o indivíduo, ele é advogado, então ele o quê? Ele leu a Constituição. Transformei aí o quê? Um todo num sim, então. Galera, mesmo que você ainda não tenha estudado, toda vez que eu tenho um todo, eu transformo o todo num sim, então. Ou seja, se o cara, ele é advogado, então leu a Constituição. Ou você pode dizer o seguinte, ó, toda vez que você tem um sim, então, se você negar as duas partes e trocar de posição, a frase, ela continua dizendo a mesma coisa. Por exemplo, aquela propaganda de cerveja. Se beber, então não dirija. E se dirigir, então não beba. Se você olhar esses dois sim, então, eu neguei as duas partes e inverti. É uma das equivalências do sim, então. Uma outra forma de reescrever o sim, então, e essa frase, ela diga a mesma coisa, né? Eu gere uma frase equivalente, é o nejim. Você nega as duas frases e inverte. Ou seja, ó, se não leu a Constituição, então não é advogado. Essa frase e essa frase, ó, são equivalentes ao todo, porque o todo eu posso transformar o todo. Em quem? Em sim, então. E o sim, então, se eu negar as duas e inverter, a frase continua dizendo a mesma coisa. Então, ó, se não leu a Constituição, então não é. Ó o que ele diz aí na 1. 1. Se André leu a Constituição, então é advogado. Não, seria isso, ó. Se é advogado, então leu. Por isso que aqui tá falso. Na 2. Se Bernardo não leu a Constituição, então não é advogado. De fato, gente, ó. Se não leu a Constituição, não é advogado. Isso é verdade. A 3. Se Kleber não é advogado, então não leu a Constituição. Não, é se não leu a Constituição, então não é advogado. Então, gente, correta aí é a letra D de dado. Ficamos por aqui. Fiquem ligados nas dicas. Um beijão. Valeu. Estamos juntos. Antes, durante e depois.